Segunda da carne, tem paleta e picanha, tem maminha e costela, tem patinho e tem colchão. No Bonanza tem oferta pra bandela e pro fogão. Há 100 bovinos, 100 osso, 8,99. Colchão duro, 11,99. Colchão mole, 12,79. Filé mignon, 27,99. Peito de frango, ave nova, 8,39. Ofertas válidas para o estado de Pernambuco. Segunda da carne no Bonanza, é tudo de bom. Segunda da carne no Bonanza.